Quando o galo é a maceca Puxa, eu só queria saber o que a velha bruxa está pretendendo Iuhu, senhor Castor, iuhu Ah, é possível, vagalinha Ah, é claro Eu estava imaginando, caro senhor Castor Se o senhor poderia, por favor, ficar hoje à tarde com o meu júnior Enquanto eu vou a uma reunião social O que? Ficar com ele? Aquela peste não vale nada, 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 nada Veja, quero dizer, olha aqui, seu velho ridículo O que está fazendo, chamando este menino de peste? Não existe nenhum pintinho mal Pois esse garoto me parece, eu quero dizer, um perfeito cavalheiro Está se vendo que ele não me conhece bem, não é? Agora vá rápido para a sua festinha Eu ficarei cuidando do júnior Oh, muito obrigada, Johnzinho Aposto como ele e eu seremos bons amigos Bons amigos ele vai ver só Ora, seu coisinha Do que é que está rindo o seu bode velho? Ele só estava querendo ser amável Quem ele pensa que está enganando? Vamos, filho, vou começar a cuidar de você Muita sorte, eu quero Você vai precisar muito de sorte